Eles fecharam tudo, as ruas estão desertas Algumas tentam a sorte, mas já poucas estão abertas A economia está em queda, a crise é quase certa Lá vamos outra vez ver quando nos safamos desta Estamos finalmente a viver a vida sem pressa Mas parece que isso só nos lembra que vivemos numa guerra Proibida à despedida, a quem a peste leva Não se abraça quem cá fica, nem se beija quem se enterra E o país te espera, mas o país espera Um exemplo mundial de quem se uniu pela regra Mas aos poucos já nem me lembro como era Todos os dias são domingo e domingo é uma merda Vamos sair disto juntos, mas a luta vai ser dura Morreremos mais da doença ou morreremos mais da cura E dada a conjuntura não terá chegado a altura De começarmos a preparar uma vida mais pura Isto é o planeta a pôr tudo no seu lugar Nada temo porque eu disse que precisávamos preparar Vamos todos ficar bem, claro que vamos ficar Vamos todos ficar bem enquanto nos soubermos amar Ama como sabes, ama quem te ama Ensina a amar quem nunca amou, encontra quem te chama A vida ficou estranha, sim, ficou estranha Mas repara como há coisas que podem mudar em semanas Hoje ricos e pobres têm o mesmo ar impotente Na fila de supermercado à espera que um a um entre É incrível como isto pôde afetar toda a gente E voltar a pôr-nos todos no mesmo lugar novamente E o mais irónico nisto tudo é quem fez isto começar Não foram mísseis, nem tanques, nem país a lutar Não foi uma bomba nuclear que fez isto tremer Foi a porra de um bicho que ninguém consegue ver E se amanhã for mais difícil eu não quero Que sintas outra vez aquele desespero E se amanhã for mais difícil eu não quero Que sintas outra vez aquele desespero Nós vamos ficar todos bem Vamos ficar todos bem Vamos ficar todos bem E amanhã vai ser melhor Vamos todos ficar a banho Vamos todos ficar a banho enquanto nos soubermos amar Ama como sabes, ama quem te ama Ensina a amar quem nunca amou, encontra quem te chama Eu meu memó, sempre tento Eu vou medar o leitinho Eu vou medar o leitinho Eu vou me levar